O ministro do interior da França, Manuel Valls, informou que deteve o suspeito nos arredores de Paris. Ele teria atacado um militar em uma estação de metrô no sábado. As provas que o suspeito deixou no metrô permitiram sua identificação. O ministro disse que a comprovação veio depois de um exame de DNA e a leitura das imagens das câmeras de vigilância. Valls não quis confirmar as informações de que o jovem teria se convertido ao islã e era conhecido por seu radicalismo. O soldado foi esfaqueado e sobreviveu ao ataque. O incidente aconteceu três dias depois de um soldado britânico ter sido morto na Inglaterra por dois homens gritando frases islâmicas.